O que é o Jovemundo? O Jovemundo? O Jovemundo? O Jovemundo? A CIDADE NO BRASIL Pode tirar essa cadeira, se quiser, tocar em pé... Já que sabe. Só nem nada! Sem nada! Ensaiamos e viemos fazer um som de trio, que não era Delegacia, era Delegas Trio, né? Esse projeto começou como Delegas Trio. E eu, Matheus e Trigo, assim, guardo muito carinho por esse momento, assim, da minha vida. E aí viemos, tocamos, tinha, sei lá, dez pessoas aqui. A gente começava cedo. A gente tentou, viu? Muita gente cobra a gente de começar cedo. Às vezes começa meia-noite. A gente tentou começar cedo. Era nove horas da noite, a primeira tentativa, assim. E aí fizemos, em 2009, umas quatro quartas-feiras, assim. E foi aquilo, assim. A gente viu que, pô, rolou, deu uma galerinha, uns amigos vieram e tal, mas não rolou aquele movimento e tal. E falamos assim, pô, terminou o ano também, vamos entrar de férias e tal do mundo. Vamos entrar de férias. E aí Música 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 Música